Mais duas cooperativas foram habilitadas pela CMTU para reforçar o serviço de coleta de lixo reciclável na cidade. As duas novas cooperativas que firmaram um contrato com a CMTU vão fazer a coleta seletiva em mais de 43 mil domicílios e começam já nesta quarta-feira. Esses locais já eram atendidos por cinco associações, mas como a demanda é muito grande, os caminhões não passavam regularmente e os moradores reclamavam. Dado o número de cooperados que havia no sistema em algumas das cooperativas, acabamos observando algumas fragilidades. Alguns bairros não eram coletados exatamente pela insuficiência desses colaboradores, o que acabou fazendo com que a CMTU buscasse novas alternativas e chegando nesse momento de duas novas contratações. As sete cooperativas somam mais de 400 trabalhadores. Eles são responsáveis por coletar, transportar, triar e vender o material que coletam. Em apoio à produção, a CMTU paga 420 reais pela tonelada de recicláveis e subsidia o INSS dos trabalhadores e o aluguel dos 12 barracões de triagem. Como este aqui, que por enquanto está vazio, mas que deve começar a receber material em breve. A segurança é maior porque nós temos barracões para ser pago o aluguel, então para a gente, nós ficamos seguros com esse termo de trabalho. Com o contrato, facilita o nosso trabalho. Um dos motivos dessa readequação é que nos dias em que a coleta passa, pelo menos aqui no centro da cidade, as calçadas ficam assim, cheias de sacos com material reciclável. E se eles não estão na calçada, eles estão armazenados dentro das nossas casas. Acumula muito aqui na rua. Com a reconfiguração do sistema de coleta, a CMTU espera alcançar a cobertura de 100% das residências em Londrina. A cidade produz diariamente 450 toneladas de lixo e apenas 20% é reciclada. Números que podem aumentar se a população ajudar. Separar de forma correta. O que é rejeito exatamente no local onde é disponível para rejeito. São basicamente aqueles resíduos poriundos do banheiro. E o que é reciclável? Exatamente acondicionado de uma forma com que as cooperativas, facilitando para que as cooperativas passem, coletem e levam para os seus barracões. Quem aproveita a situação são os catadores autônomos, como o Ronaldo, que há 20 anos trabalha nas ruas. O lixo que nós descartamos já o ajudou a criar os dois filhos. A gente aproveita, caminha um passo depois e a gente pega antes de eles passarem. Depois que eles passam a gente consegue reciclar nada. Cada um que está trabalhando tem família para sustentar. Nós que somos da cooperativa, nós se agressou nisso por um motivo enorme do município. Dessa forma nós também conseguimos ajudar os carrinheiros. Então para nós não tem problema nenhum.